Música Cena, tem cena, cena Cena, tem cena, cena Olha cena, tem cena, cena, cena Tem cena Cena, tem cena, cena Cena, tem cena, cena Olha cena, tem cena, cena, cena E aí cena Música Cena, tem cena, cena Cena, tem cena, cena Olha cena, tem cena, cena, cena E aí cena E aí E aí E aí Se inscreva no canal.